Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá? Mais um vídeo novo aqui pro canal, continuação do vídeo anterior, tá? Agora vai ser os modelinhos plus size que chegou as novidades na semana aqui na loja. Vou mostrar tudo pra vocês e no finalzinho, gente, vou ter um papinho aqui sobre nossa lista que tá tendo muita dúvida sobre a nossa lista de fornecedores, tá bom? No finalzinho do vídeo eu vou falar também com vocês sobre ela. Então quem quer ver as novidades aqui, ó, plus size que chegou essa semana, fica comigo no vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então vamos lá pra mais um vídeo, tá? De novidades aqui na loja, agora plus size, tá? Na nossa lista, gente, quem já adquiriu a lista tem uma área só plus size, tá? Vocês vão lá ver lá, tem o nomezinho plus size, tá bom? Aí lá vai ter já os códigos, tem fornecedor aqui, um fornecedor só que já tem na lista, mas eu já estou atualizando a lista, tá? Eu acho que hoje eu já finalizo ela, faltou só adicionar os plus size e os pedidos que eu fiz de São Paulo também, eu vou também colocar já na lista pra vocês, já atualizada, tá certo? Ó, vamos lá, sem mais delongas, né? Vocês querem ver novidades mesmo, então vamos começar. Vou colocar aqui na arara que fica melhor pra vocês verem, tá? Não etiquetamos ainda, ó, tá com a etiqueta ainda do fabricante, não etiquetamos ainda, porque primeiro eu vou mostrar pra vocês, tá? Tirei já do saquinho e deixei já aqui nos cabidos, porque daqui eu já jogo pro sistema e já lanço pra loja também. Ó, gente, chegou esse modelinho de short jeans, ele já vem com essa cordinha, olha que lindo. Ele chegou dele do 46 até o tamanho 52, ele é disco micra, ele tem distróide na barra e elástico em cima, ó. Aí eu adicionei também o fornecedor na lista, tá? Depois que eu terminar o vídeo, mas eu vou colocar já os códigos, tá? Já vai com os códigos pra vocês, porque aqui, ó, a lista já vai estar atualizada, tá certo? Ó, chegou esse modelinho de short jeans, aí chegou esse aqui também, ó, short jeans também, ó, lindo. Esse fornecedor aqui, ele também trabalha com numeração menor, tá bom? Aí eu coloquei ele num plus size, não, eu coloquei ele num normal, se ser plus size, esse fornecedor de jeans, tá? Porque ele também trabalha com até o tamanho 54, tranquilo, tá? Mas eu vou deixar uma observação no plus size e coloco o código pra vocês voltarem lá pra também pedir short jeans com eles, tá? No plus size. Aí eu pedi esse modelinho aqui em distróide, com essa lavagem mais escura, ó, e esses botãozinhos na frente, olha que lindo. Esse aqui é o tamanho 50, estica bem, gente, já tem muita lycra, tá? Ó, lindo. Todos eles eu pedi a grade, tá bom, gente? Pedi a grade do 40 até o tamanho 52, tá? Esse modelinho também aqui, ó, lindo, de duas cores. Esse aqui já é o tamanho 48, ó. Fazinha de trás, ele é assim. Aí a barrinha dele é virada. Lindo, né? O preço de venda dele, gente, aqui na loja, a gente vende a eles a 75 reais esses shorts plus size, tá? Aqui na loja sai a 75. Que tem gente aí já perguntando, Cris, por que tu não fala porcentagem de quanto que tu compra? Quanto que tu coloca em cima, gente? Eu não vou tá falando porcentagem de quanto eu coloco em cima de shorts, porque o único meio de vida que eu tenho aqui é a loja. Eu não posso também afastar meus clientes falando de quanto é que eu tô comprando as peças, né, gente? Quem adquirir a lista, todos vocês que estão mandando mensagem pra mim, gente, eu estou respondendo. Assim que eu tenho um tempinho, eu saio respondendo todo mundo, tá? Mas no final do vídeo eu vou conversar com vocês sobre... Esse fornecedor aqui você já conhece, eu pedi só a reposição deles pra loja. Aí eu pedi o short saia, ó. Pedi só as cores que tem acabado. Aí o rosê. Aí veio no mostarda, no pretinho e no verde militar. Ó. Aí esse daqui a gente vende ele por R$60,00 aqui na loja, gente. A gente vende esse shortinho plus size por R$60,00 na loja, tá? Aí esse shortinho também aqui em tecidinho. Aí vem em bolsinho, ó. Linda, a barrinha bem grossinha. O plus size é bom por conta disso, porque as barras que eu trabalho, é só barra larga pra não ficar dobrando, tá? É muito importante isso. Aí nesse modelinho aqui, ó, chegou ele no verde também. No nude. Eu acho que só desses, porque eu tenho na loja deles, tá? Tenho bastante desse shortinho na loja. Aí eu pedi, eu acho que essas três cores. Isso aqui não é dele, não. Eu pedi essas três cores, porque eu tenho bastante na loja também. Só pedi as cores que eu não tinha, tá? Aí não veio só essas daqui não, tá, gente? Gente, geralmente eu pego, assim, duas cores de cada cor. Ou, dependendo do tipo nudo, eu pego mais preto, eu pego mais, porque é o mais que a gente vende aqui. Aí, ó, pedi também com amarração. Chegou com a amarração dele, ó. Tem bolsinho também, só tem amarração. Veste um tamanho bom, porque estica bem ele, gente. Um plus size. Vou estar colocando o código no vídeo, tá? Passando. Olha que lindo. 60 reais também a gente vende aqui na loja, esse shortinho, gente. Ó, um nude. Peça plus size. E a gente trabalha com preço bem em conta aqui, tá? Trabalha com 60 reais, ó, num pretinho. Aí, nesse aqui de amarração, eu pedi só essas cores, porém, temos mais aqui na loja também, tá bom? Pedi só reposição. Aí, eu coloquei uma de cada só aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando que é uma peça de cada que eu coloquei aqui. Essa aqui é fornecedor novo. Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Que é o mesmo fornecedor do short, pra gente ficar bem atualizada, tá bom? É o mesmo fornecedor do shortinho. Eles trabalham com vários modelos de blusas. Só que eu tô cheia de blusa plus size aqui. Só que eu achei lindo esse lançamento aqui, ó. Essa regatinha com cordaria, ó. Com corrente. Olha que lindo. E essa corrente é bem grossa, gente. Não é aquela corrente fininha, não. Olha que lindinha essa regata. Como eu falei pra vocês, eu estou atrás de peça básica. E quando eu acho, eu já pego, tá? Que regatinha, ó. Maravilhosa. Vocês acreditam que eu tava montando aqui a arara? A loja ainda tá aberta, tá? Tá funcionando. Aí, eu já vendi peça que tá aqui. Porque eu ainda ia fazer vídeo pra vocês. Eu já vendi só por tá aqui, ó. Nem no sistema a gente colocou e a gente já vendeu. Vai ter peça aqui que só vai ter uma. Porque já esgotou. Ó, aí eu pedi ela num verde. Num preto. Ó o pretinho, como está lindo. É uma peça básica, gente. Que é linda. Fica lindo. E mais um plus size, ó. Nessa coisinha aqui, ó. Um rostinho. O comprimento dela é maravilhosa. Veste um tamanho muito bom. Tamanho 52. Dependendo até maior, gente. Veste um tamanho muito bom elas. O fornecedor é maravilhoso. É o mesmo fornecedor dos shorts, tá? Mas eu vou deixar o código aí. Passar uma telinha. E quem se interessar, já entra em contato com eles. Hoje é uma quinta-feira, gente. Já está mandando um catálogo já pra vocês, tá? Pra quem já adquiriu a lista. Esse aqui é fornecedor novo. Que a gente também nunca tinha comprado com eles. E eu, quando eu vi esses modelinhos, amei de cara. Ó. Maca Kito. Está abarrotado, ó. Que vocês podem ver, ó. Falar em abarrotado, gente. A maquininha de passar. Deu problema. Mas dá até pena da bichinha, né? Já faz tanto tempo que eu tenho ela. E agora que não está saindo vapor. Não sei se eu vou tentar mandar consertar. Eu vou comprar outra. Eu não sei. Ó. Isso aqui é um Maca Kito. Olha que lindo. Ele tem amarração. Vem amarração, ó. E tem botões. O bom é que todos os botões se abrem, gente. Pra plus size. É uma facilidade, né? Porque, imagina você botar por cima, assim, pra descer tudo. Ou quem tem muito quadril. Aí fica ruim. Aí aqui abriu. Aqui, ó. Já entra. E aqui tem elástico na cintura. E tem amarração. Olha as manguinhas como está linda. Aí esse modelinho, chegou ele num preto. Ó. Nessa corzinha que eu mostrei pra vocês. E no azul. Olha azul como está lindo. Ele é plus size mesmo. Vou deixar o código passando, tá? É fornecedor novo. Porém, já vou estar já adicionado na lista. Quando eu editar esse vídeo, vocês já vão ver o código dele. Pra encontrar ele, tá? Pedi a reposição de chamise. Porque a gente tinha acabado. Eu encontrei com esse fornecedor. Já comprei. Estão usando até como saídinha de praia agora, gente. Está super versátil. Essa peça é maravilhosa. Ela já vem com amarração pra você usar como vestidinho. Olha que lindo. Fica perfeito. Não plus size. Peça é o Coringa, gente. Vende certa. É venda na certa, tá? Lindo, né? Aí chegou, ó. Essa chamise num preto. Pedindo pretinho. Aí veio dois pretos ainda. Aí pedindo azul também. Esse azul está lindo. Ó. Vou deixar, como falei pra você, os códigos passando, tá? Aí esse modelinho aqui, ó. Ele é um ombro a ombro. Deixa eu pegar um aqui. Que eu tirei do cabelo pra mostrar pra vocês. Ó. É um vestidinho. A barrinha, ó. Tem babadinho. Olha como ele estica. Só pra vocês terem noção, ó. Como ele é grande. É plus size mesmo. Esses vestidinhos, gente. Num plus size. É muito difícil de encontrar. Tá bom? Aí os vestidinhos a gente vende por 85 aqui na loja, tá? Mas a gente vende super rápido. Ele vem uma cordinha pra você acenturar. Peste de um 44, 46 até um 52, né? Ó. Como ele estica. Estica bastante. Aí chegou ele, ó. Ele vem com essa cordinha. Pra você acenturar, tá? Aí chegou ele nessa cor. No verde, né? Nessa corzinha aqui também, ó. Isso aqui eu acho que não é fucsia, não. É que fosse um vinho, né? Uma uva, né? Ó. Chegou essa cor. Chegou num pretinho, tá? Aí ele vem essa cordinha. Pra você amarrar. Fica lindinho, né? Vou deixar o código aí, tá? Esse modelo aqui, gente. É um vestido. Só ficou esse. Ó. Aí já levaram, tá? Os que estavam aqui. Olha que lindo. Ele é maravilhoso, gente. Ó. Regula aqui no meio. Pra quem não gosta de nada, muito colado. Ele é perfeito. As costas assim, ó. Lindo. Aí, pedi também desse cropped. É um cropped bem alongadinho, ó. Não fica curto pra plus size, né? Ele é de manguinha. Tem lasteque aqui na manguinha, ó. Todo barrotado. Mas a gente vai dar um jeito, tá? A máquina não tá pegando aqui. Não sei se amanhã eu vou corro pra comprar aquele manual mesmo, né? Aquele que é... Que não tem aquela parte do motor grande, né? Ó. Aí chegou esse... Esse cropped dessas cores. No verdinho. No branco. No verde militar. Olha que lindo. E no vermelho, gente. Olha que perfeito. Lindo, né? Aí chegou ele nessas tonalidades, tá certo? Lindos. Essas foram as novidades da semana. No plus size. Que eu não consegui mostrar pra vocês no último vídeo, gente. Porque fica muito ruim pra editar também. Deu 21 minutos o último vídeo. Eu não gosto de estar postando um vídeo assim muito longo não, tá? Então, ó. Essas foram as novidades da semana no plus size, gente. Plus size a gente vende bem. Então, invista nessa área também que vocês vão ganhar uma graninha boa, tá? Então, ó. Deixa eu conversar um pouco com vocês sobre a lista de fornecedores. Vou começar aqui mesmo. Eu ia sentar ali, mas vamos dar continuidade aqui no vídeo, tá? Vou deixar os códigos de todos passando, né? Que eu já falei pra vocês. Vamos lá, gente. Sobre a lista de fornecedores. Mas ela custa 100 reais. Pra quem não viu o vídeo anterior, tá? Anterior não. Acho que uns 4 vídeos antes aí. Eu lancei aí. Tem aqui no vídeo, tá? Um vídeo só sobre a nossa lista de fornecedores. Eu explico tudo. Antes ela tava com 70 fornecedores. Agora já aumentei, tá? Porque eu adicionei uns que eu tinha perdido o contato. Recuperei os contatos deles. E adicionei na lista também. Já atualizei uma boa parte. Falta só atualizar agora a Plus Size pra colocar. Vamos lá. Ela custa 100 reais. Ela pode ser num Pix e transferência. Ou você pode parcelar num cartão de crédito via link, tá? Eu mando o link pra vocês. E vocês passam no cartão de crédito, tá bom? Sobre referência de preço das peças, gente. Eu não vou estar postando no vídeo. Preço das peças que eu compro. Nem porcentagem que eu utilizo aqui na minha loja, tá? Porque varia muito de peça pra peça. E aqui é a única minha renda, né? Familiar. Vamos ver assim. Meu esposo também tem o armazém dele. Porém, aqui é onde eu tiro todo o meu sustento aqui. Na minha loja. Eu não vou estar espantando os clientes falando o preço de quanto eu compro a peça, tá bom? Espero que vocês me entendam. Quem tiver interesse na minha lista, fala comigo, gente, no WhatsApp. Que eu explico tudo pra vocês, tá? Eu falo do menor valor até o maior valor que eu tenho na minha lista. Aí vocês vão tirar, ó, a dúvida de vocês. Eu estou bem aberta aqui, ó, pra dar explicações. Tudo, gente, que eu puder. O tempo que eu tiver, eu só respondendo todo mundo que vocês sabem disso, tá bom? Essa blusinha aqui mesmo, ó, é um fornecedor maravilhoso. Eu trabalho ela aqui, eu vendo ela 40 reais. Depois vocês vão ver lá no fornecedor pra ver quanto é que eu consigo ela, tá? Olha que linda. Ela é maravilhosa, essa blusinha, gente. Vende super rápido aqui na loja, tá? Bem fresquinha. É em suede. Então é isso, gente. Em relação também às pessoas. Eu sei que tem muita gente daqui da minha cidade que assiste meus vídeos. E algumas vieram atrás da minha lista. Gente, eu não vou passar, como eu falei, teve duas que ficou com raiva de mim. Porque eu falei que eu não ia passar a lista. Como é que eu vou passar a lista? Minha lista de fornecedores que eu falei pra vocês que eu ia passar tudo que eu tenho aqui na minha loja. Como é que eu vou passar a lista do que tudo que eu tenho pra uma concorrente direta minha? Não tem condições, gente. Não tem nem condições, nem é óbvio. Né? Não tem nem condições de eu fazer isso. Então, ó. Desculpem aí, tá? As pessoas que vieram falar comigo que eu reconheci o contato imediato. Já falei logo. Tanto é que quem vem falar comigo eu já pergunto de onde é. Tudo direitinho. Pergunto o arroba. Não sei se eu perguntei algumas, tá? Mas há outras eu perguntei o arroba. Eu entro lá na página do Instagram. Direitinho. Porque eu não vou passar a minha lista pra uma concorrente minha direta, tá bom? As pessoas aqui ao redor da minha cidade aqui, ó. É cheio de loja. Então é isso, meus amores. Quem se interessar pela minha lista, já fala comigo aqui. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o WhatsApp, tá? Vocês falam comigo. Pode ter as suas dúvidas que eu estou aqui, ó. Pronto pra responder todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui das novidades da semana. Lembrando que foi só apenas da semana, tá? No Plus Size. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ó. Deixa seu like, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, ó. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye.